Como eu faço para ter mais coragem para enfrentar os problemas da vida? Primeiro, você precisa entender o que é coragem. Coragem não é só ausência de medo, coragem é presença de fé. Por isso que na Bíblia, quando Deus quer fortalecer a fé de alguém, Ele diz, eu tô contigo. Por exemplo, tá escrito, seja forte, corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O segredo da coragem é a fé. A fé de que Deus tá no controle da situação, a fé de que Deus guia os seus passos. A Bíblia conta uma história muito famosa também. Que Pedro caminhou sobre as águas, mas em algum momento ele afundou, porque ele teve medo do vento e das ondas. Mas olha que louco, como que alguém que já tava caminhando sobre as águas, consegue ter medo das ondas? Não faz o menor sentido. Isso aconteceu porque naquele momento, o medo foi maior do que a fé de Pedro. E talvez a sua vida esteja uma bagunça, um monte de coisa fora do lugar, porque mesmo já tendo vivido milagres, e mesmo Deus já tendo feito tantas coisas na sua vida, em algum momento, talvez você deixou seu medo ser maior do que a sua fé. Aumente a sua fé e ela sufocará o medo. Se encha cada vez mais, mais de Deus. Creia nele e ele não te abandonará.